Não Digo Que Eu Sou Melhor Não Digo Que Eu Sou Melhor Estou de volta mas nunca fui embora 20 anos só de hits, a minha história Novos cantores, sucesso temporário 3 meses máximo, estão no armário Músicos da minha geração, desistiram Este game é carga, refletiram Magalas, falsos, haters Ainda estou em cima, vamos fazer as contas Six Pack Big